Fala galera, oi nós aqui de novo no DCS hoje, F-15E Striker, F-15E Striker, o título de hoje deve ser lançamento CCRP, armamento, lançamento de armamento CCRP, aqui no F-15E Strike como no F-18 lançamento automático, vamos abater esse alvo aqui de novo pessoal naquele esquema eu estou fazendo alguns vídeos rapidinho aqui com lançamento CCRP estamos aqui no mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS, e para o vídeo ficar curtinho, deixa eu correr ali pessoal como vamos lançar armamento de laser, deixa eu, esses dois conectores aqui, a esquerda tem de estar ligado para eu usar o laser lá na frente, como ele gasta um tempo para carregar eu já liguei, esperei ele carregar aqui para não perder tempo, então você liga esses dois aqui, e aqui, e aqui na frente você pode lançar armamento, bora lá, lançar armamento com F-15E a Striker, enquanto ele ainda funciona, sabe como é que é, a coisa aqui está feia naquela esquema pessoal, gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, pode dar um dislike mas por favor, compartilha o vídeo, DCS World, F-15E Strike, lançamento CCRP naquela esquema, let's fly, vamos voar, vamos subir barata para lá para lá uhul é, não é para qualquer um não o vídeo vai ser mais curto possível sobe barata trem flap já está a navegação olha o laser aqui, olha deixa eu ir apontando para uma área aqui opa deixa eu ligar a minha viseira aqui ó só o F-15 que tem isso eu estava comentando, isso aqui devia ser padrão aqui vamos subir, vamos subir, vamos subir deixa eu já ligar o Master Armor aqui deixa eu subir aqui eu vou trocar o A-Point lá para facilitar a minha vida A-Point 2 2 ponto e dá Enter beleza, o A-Point já está para lá vamos subir um pouquinho aqui beleza, vou configurar o armamento aqui só o básico, viu vem aqui, M armamento AG GBU-12 é, RP vou lançar duas sobe já está pronto é, parceira, só isso só isso, nada deixa eu apontar para o alvo lá deixa eu só subir um pouco aqui estamos a 27 do alvo coisinha rápida modo CCIP aqui é considerado como automático vamos colocar o modo AG opa, aqui é automático, meu bem pronto deixa eu ir ligando o pod aqui que eu vou precisar dele vou deixar ele em sóia aqui vou dar um expanding beleza, beleza 23, já estou perto vídeo curtinho, pessoal vídeo é curto só desligar a viseira aqui vamos ligar o piloto automático beleza, deixa eu dar um zoom aqui peraí, peraí, que essa tela não está vendo nada beleza, o alvo já está aqui esse pontinho aqui é o TGP do F15SB, pessoal a qualidade é daqui para baixo vamos colocar o sensor lá perto dele beleza beleza vem ele aqui, ó vou jogar umas bombas bem aqui, ó no mouse, ó vamos designar ele, olha lá, ó designate vamos ligar o piloto automático travadinho, que nem meleta vou lançar só duas GBU-12 o laser automático pode reajustar, viu não tem problema, não bomba descendo ó duas bombas beleza tira a potência o laser está no automático nós vamos pegar ele bem aqui nessa visão depois só ele acerta ali para ver se não tem problema porque eu estou apontando o laser para ele, pessoal modo CCIP aqui é considerado automático igual no F18 4 para o impacto ó lá, ó na mosca deixa eu correr para lá ó lá uhul é, cabrito lá se vai o outro alvo morreu, lagartixa é, filho acho que é moleza, né beleza, né pessoal coisa simplesinha lançamento simples falei que ia ser simples descesso F15A estraica lançamento CCIP tá falando besteira, né CCRP mané naquela escrava, pessoal gostou do vídeo esse aqui é para ser um vídeo só para a gente se divertir qualquer coisa pode dar um joinha você até vê a Goiânia, não eu vou ver se eu posto mais vídeo a ideia era esse mesmo vídeo curto valeu fui eu vou ver se eu gostei no só quero vou ver se eu posto mais eu vou ver se eu posto e não